Como conectar a base DRTK2 no controle do seu T40? Vem aqui, Leonardo, que nós vamos mostrar rapidamente que já está escurecendo. Primeiramente, entenda esses três botões. Esse primeiro botão da esquerda é um botão de conexão, o botão central é o botão do meio, o power, onde liga e desliga, e o botão totalmente da direita, do lado direito, o M, do módulo, do canal que nós estamos usando. Então, para ligar essa base, eu aperto, eu pressiono e seguro, até que a luz vermelha acenda e eu ouça o barulho da ventoinha dessa base. Eu vou esperar ela completar o seu ciclo para fazer a inicialização. Ela vai piscar verde essas duas luzes. Aqui já está ok. O que eu faço agora? Antes disso, pessoal, entenda o que significa essas luzes piscando aqui no M. Esse M é do modo, do canal que nós estamos usando. No nosso caso, nós estamos usando o canal 5, por conta que nós trabalhamos com essa base no drone Mavic 3M e também no T40. Ambos utilizam o canal 5. Como que eu faço para saber que canal está? Você percebe que a luz apaga e depois ela pisca algumas vezes consecutivamente. Então, vamos lá. Vou te ensinar a contar esse ciclo. Apagou, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, ela está no módulo 5. Depois que ela apaga, você conta quantas vezes ela pisca de forma consecutiva. Você vai saber o módulo que ela está. Certo? Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Eu vou apertar uma vez aqui o botão de conexão. Soltei. Vou ligar o controle do T40. Assim que ele ligar, eu já vou pôr para gravar a tela. Vamos lá gravar a tela. Não está querendo gravar não, hein? Vamos tentar de novo. Ah, começou a gravar. Então, beleza. Sempre, pessoal, você vem na engrenagenzinha, tem outro caminho, mas eu vou te ensinar pela engrenagem. Você vai aqui no RTK, tá? Nesse caso nosso aqui, eu vou colocar nenhum. Eu vou desligar o RTK. E vou ligar novamente, tá? Aí eu vou colocar aqui a base DRTK2. Cliquei nela. Tá? É que como eu já havia conectado algumas vezes, ele conectou de forma direto, né? Ele conectou direto. Mas é bem simples, não tem segredo, né? Eu não sei como fazer e esquecer a base. Mas, enfim, é muito simples. Eu vou ver se eu tenho algum vídeo aqui, onde eu ensino aí, na íntegra, como fazer a conexão. A primeira conexão, né? A primeira conexão, ela realmente é mais difícil, tá? Eu vou procurar um vídeo aqui e vou fazer isso pra você. Se você gostou desse vídeo, lembrando que eu vou pôr um outro vídeo no final aqui, tá? Mas se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. É muito importante que você compartilhe com quem você gosta o conteúdo que você gosta. Um abraço e até breve.